Na minha metodologia, eu sempre digo que a diferença do graduado com o branco é a visão. O iniciante, ele ataca algo, por exemplo, o iniciante faz isso aqui. Ele põe um armilote aqui. Aí ele começa a defender. Aí o iniciante fica morrendo aqui. Ele vai defendendo, vai lá, e toma passagem. Isso em qualquer posição. O iniciante é assim. O graduado está aqui. Aí ele começou a defender. Eu vi que o cotovelo já saiu lá. O que o graduado vai fazer? Na pior das opções, ele vai voltar e não vai perder a posição. Ou ele está aqui. Começou a sair lá. Começou a sair. O graduado já... Então, nós vamos falar um pouco e demonstrar na prática um pouco sobre isso. Eu tenho até um vídeo no canal, depois que vocês quiserem assistir. Se não me falam agora, o título dele é assim. Quando abandonar a posição. que isso é importante, porque às vezes eu falo assim, ah, eu gosto desse ataque, mas você defende bem. Aí eu insisto até perder a posição. Então, assim, eu posso até não te finalizar, mas eu não posso perder a posição. Então, às vezes eu tenho que abandonar a finalização para não perder a posição. Então, isso também é muito importante. Então, nós vamos ver isso na prática, ó. Por exemplo... Igual no curso meu de faixa azul, por exemplo. Eu só trabalho variação. Um exemplo. No faixa branca, ele vai fazer um raspo aqui. Bem básicozinho. E a calça... Muito bom esse raspo. Certo? Só que aí o faixa branca, quando ele vai fazer e ele defende, por exemplo, apoiando a mão no tatame... A outra. A outra. Isso. A faixa branca vai fazer força aqui até morrer. Entendeu? Sendo que não precisa. Se tiver visão, a mão que está aqui, eu só jogo aqui, ó. E pum, suba. Ó. Vou pegar o arminó. Outra. Então, o graduado, nós estamos falando de faixa azul, ele tem que ter essa visão. Ó. De novo. Aí eu fui... Pesou. Eu, opa. Peguei o arminó. De novo. Ó. Pesou. Ó, uma placa. Certo? Outro raspinho aqui, que é simples, ó. Esse aqui, ó. Vou subir. Ó. Ele defendeu. Opa. O branca ia ficar lá marrendo e fazer força. Já vai na Kimura. O branca vem na Kimura e segura o Kimura. Fez pegada. O branca fica aqui morrendo. Ah, não tem visão. Ele não tem variação. Graduado já. Opa. Opa. Raspei. Outra variação aqui, sinto para vocês entenderem o que eu estou falando. Eu gosto demais dessa posição aqui, ó. Fiquei ligado aí, Júnior. Estou aqui, ó. Estou aqui lutando aqui, ó. Esgrimei o braço. Certo? Aqui, ó. O que eu vou fazer agora? Tirei. Ó. Aqui já pegou o braço. Aqui, ó. Pegou o braço. Certo? Se nessa hora... Vamos só virar. Aqui pega o cotovelo. Vira mais um pouquinho. Aqui. Aqui já pegou o cotovelo. Se ele conseguir girar o braço, para qualquer um dos dois lados. Opa. Peguei a Mirna. E se na hora ele girar o braço para baixo, peguei a Kimura. E se ele só puxar o braço, recolhendo o braço. Opa. Aí, ó. Peguei a Mirna. Se ele estiver aqui, ó. Eu cheguei aqui, ó. Está difícil aqui, ó. Opa. Já coloquei o triângulo. Posso aqui, ó. Joguei lá, ó. Não cai não. Isso. Ó. Vou pegar de cara. Vale a ação, pô. Eu vou lá. Entendeu? Sim. Por exemplo, olha aqui, ó. Deita. Tchau. Tchau.